Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre a empresa IRB Brasil IRBR3 Ela que somente na data de hoje fechou com alta de 4,63 e vem subindo bastante nos últimos 5 dias Olha só, ela tem uma alta de 3,89 Ela volta a bater aqui próximo aos 3 reais Veja que aqui no dia 27 ela chegou a 2,95, caiu mais uma vez a 2,78 Chegou, olha só, hoje acima dos 3 reais, mas fechou ainda meus amigos a 2,94 Nos últimos 30 dias a alta é de 10,53 e nos últimos 6 meses mantemos aqui a queda de 29,33 A ação que era cotada lá em dezembro a 4,40 e nos últimos 12 meses a gente chegou aqui ainda a um pico de 6,30 A ação que acumula uma queda de mais de 50% vem ainda caindo Porém, parece meus amigos que ela atingiu aqui um momento de interessante oportunidade Ela bateu 2,39 e olha só, quem comprou já tem 23% de alta A empresa vem durante bastante tempo resolvendo os seus problemas, melhorando a sua gestão E inclusive a gente tem a entrada do investidor Luiz Bassi Ele tem a tese dele, ele acredita em uma melhora da empresa Lembrando que ele tem 5% de participação na empresa Mas esses 5% para a carteira dele não representa, meus amigos, um patrimônio relevante para ele Não representa uma porcentagem relevante para toda a sua carteira Se multiplicar 2, 3, 4, 5, 10 vezes, sim, pode ficar interessante Tem muita gente entrando em IB sem entender, está colocando 10, 20, 30% Beleza, se a empresa duplicar, triplicar, sucesso, você fez um bom negócio Mas na sorte, sem entender E se você colocou ali 20, 30% do seu patrimônio E aí vai acabar reduzindo aí, caindo mais 50% Eu acho difícil de acontecer Mas nada impossível Sigo aí acompanhando e acho sim um momento interessante de ficar de olho no ativo Então se você é novo no canal, eu peço por favor que se inscreva E deixe seu gostei Se gostou do nosso conteúdo Se possível, ative o sininho de notificação Vamos aqui olhar algumas notícias A primeira, a gente tem aqui Money Times Beleza? Olha só, ele traz aqui Day Trade, IRB Brasil Americanas e Dux E outras também para vender nesta manhã Olha só, notícia Relatando ali a princípio Quando você olha somente a manchete Ela traz ali uma suposta venda Olha só, listas para venda Beleza? Aqui, segundo o BTG Pactual As corretoras divulgaram as recomendações de venda para o dia Beleza? Uma recomendação de Day Trade Aí ela traz aqui para a gente Olha só, BTG E logo aqui embaixo ela traz também BTG, IDUX, Atacadão e Taesa BTG, a gente tem lojas americanas, Light e Grupo Ultra Embaixo a gente tem da Ágora Aqui na Ágora Que a gente tem, meus amigos Olha só, IRB com uma entrada 2,81 E um stop 2,83 Estamos falando Aqui de operação de Day Trade Tranquilo? Então, muito cuidado Só mostrando para vocês Que grandes movimentações podem acontecer Tem muita gente Que faz parte aqui dessas carteiras Que acompanha essas recomendações E acabam movimentando o papel No dia a dia É comprando e vendendo Beleza? E muitas vezes Não tem nenhuma notícia envolvida Não tem nada acontecendo Pode ser somente o mercado Corrigindo Pode ser uma movimentação Grande aí De vários trades Beleza? Ou pode ser somente De fato O mercado reagindo A empresa reagindo A melhoria Precificando essa melhora Comprando É o natural do ativo Se for uma empresa boa Ou ela atingiu um certo fundo Ela pode voltar a subir Então a pergunta Que muitos me fizeram Aconteceu alguma coisa? Não A gente não tem Olha só Primeiro passo Para encontrar qualquer notícia Vocês podem estar colocando O código da ação O ticket E pesquisar por notícias Veja Que não fala Nada relevante Especificamente Sobre a IRB A gente já conferiu Aqui tudo certinho Temos aqui Uma notícia Também do dia de hoje Veja só Olha só Ela tem aqui IRB sobe 4,6 É a hora de comprar Ou de cair fora Pelo Bruno Andrade E eles comentam Aqui para a gente Olha só Que foi a segunda Maior alta Do Ibovespa E segundo Análise da Vitrio A alta Ela acontece Em um dia Que os juros DI Operam em forte e alta O que beneficia Essas empresas Resseguradoras Ou seja O aumento Dos juros DI Traz para a empresa Um aumento Também na sua receita E consequentemente Pode trazer um lucro Um aumento na receita Um aumento no lucro Essas companhias Elas tendem a ter Um grande dinheiro Em caixa E esse dinheiro Tende a ficar Aplicado em algum título Com boa liquidez Assim como A gente também tem Empresas Do mesmo setor de seguro Subindo hoje Como foi o caso De BB Seguridade Tranquilo Então essa notícia Ela puxa Todas as seguradoras Não Não aí É algo Exclusivo Da IRB Beleza Olha só Já para o Leandro Petrocas O diretor E sócio E sócio da Quartzes Ele traz Olha só Que a alta É apenas uma recuperação Depois de forte queda De 95% Dos papéis Por causa da fraude No balanço A gente também já comentou Que pode sim Ser uma recuperação Ser uma correção O mercado Voltando A precificar De maneira Mais calma Os papéis Da IRB E aqui Ela traz Não compre Ações da IRB Segundo Meus amigos Aqui A Vitrio Beleza Eles não comentam Olha só Aqui Nenhuma questão De preço-alvo Já finalizei aqui Já dei uma olhadinha E não comentam nada Somente Essa questão Dos papéis Serem arriscados E recomendo Não a compra Isso é somente Uma casa de análise Mas é o que eu digo Tome As suas atitudes Baseadas Nas suas próprias análises Nem sempre Casas de análise Elas vão acertar Beleza Tome As suas atitudes Baseadas Em suas análises Se você acertar Mérito seu Significa que você Estudou o ativo E entendeu Se você sabe Que é um ativo de risco Coloque um percentual Que você suporta Grandes oscilações Que você suporta Inclusive perder É assim que se investe Em ativos de risco Já tive IRB na carteira Já vendi Mostrei para vocês Inclusive Que tem dividendo Até hoje Para estar recebendo Não tenho ela hoje mais Porém Ela segue aí Em patamares interessantes Não comprei Beleza Mas pode ser Que eu coloque aí Um percentual pequeno Mais uma vez Menos de 1% ali No momento Eu sigo olhando Para Banco Inter Pois acho Que para risco No momento É a melhor oportunidade Para a minha carteira Para a minha estratégia Beleza Olha só A gente tem aqui Menor preço 2,39 E o maior Nos últimos 12 meses 6,30 Se ela sai Do atual 2,94 Para 6,30 A gente fala de uma alta De mais de 100% Eu acredito sim Que ela consegue voltar Nesse 6,30 No longo prazo No longo prazo Se não houver Mais escândalos Não houver Fraude no balanço E se ela conseguir Voltar a rentabilizar Voltar a dar lucro Seguir a sua estratégia De turnaround Seguir Tentando voltar Para o sucesso Isso aqui 6,30 Tranquilamente Quando Não tem como Dizer ao certo Longo prazo Certeza Que se nada de ruim Acontecer com a empresa E ela seguir Lutando Sem fraude Sem escândalo Como eu falei Isso aqui É praticamente Certo Beleza Mais de 100% De alta Que ela consegue Alcançar Esse 6,30 Olha só 100% Tagalong E uma liquidez média De 43 milhões Então temos uma liquidez Tranquila E veja que a empresa Ela está num valor justo Então se ela Falisse hoje E vendesse todo O seu patrimônio Aqui você perderia Estourando Meus amigos Aqui 1% É claro que tudo isso Demora Tem processo Tem recuperação judicial Mas falando Julgando Que ela quebrasse Hoje Vendesse Tudo A gente tem aqui Um valor por ação De 2,91 Quem está pagando 2,94 Está perdendo Praticamente 3 centavos A grosso modo É claro que tem muitos Poréns No meio disso Temos ainda O PL negativo Porque lucro por ação Ainda encontra-se negativo Indicador de eficiência Negativo Nada interessante No momento Somente aqui O crescimento de receita Disponível Segundo os indicadores De crescimento Nos últimos 5 anos E olha só aqui Para vocês verem Como se encontra Na situação dos aluguéis Temos 13,872,000 ações Alugadas Olha só Quando olhando Meus amigos Aqui O aluguel por dia E o total São 200,995,000 Ações Aqui Alugadas O que movimenta O volume Dia Olha só De 38 milhões Beleza Praticamente A gente tem A liquidez média diária Aqui em aluguéis O volume total Em aberto Está em 573 Olha só 537 Desculpa Milhões O total de contratos 1.383 contratos Beleza Pagando aí Uma taxa Elevadíssima Olha A média De 26% Então você Que tem ações De IBI E conseguiu alugar Muitas vezes Olha só O provento Que você está recebendo Indiretamente É arriscado? Sim Ela pode cair Muito mais que isso Como vocês viram aí Você que tem essas ações Há cerca de um ano Pode estar recebendo aí Meus amigos As ações De IBI Essa média ali Se você teve sorte Pegou um contrato De 20 26% Mesmo assim Você ainda está No prejuízo Mas digamos Que as ações Elas mantenham Andando de lado Nesse patamar E aqui os aluguéis Mantenham também Nessa faixa Você pode acabar Ficando ainda No 0 a 0 Mais uma coisa Que as pessoas não veem Que ativos de alto risco É uma estratégia interessante Você disponibilizar eles Se você acredita No longo prazo E pretende segurar eles No longo prazo Disponibilizar Para o aluguel Beleza? Eu tenho aí As ações de banco Inter Às vezes ali O pessoal aluga Por pouco tempo Acaba quebrando CVC é a mesma coisa Fica ali alugado Um pouquinho E acaba entrando ali De vez em quando Um troco Pouco a pouco Meus amigos A gente vai ganhando ali Indiretamente Com esses ativos Mesmo ali Ele oscilando A gente vai recebendo ali Algum provento Beleza? O aluguel de ação Uma maneira interessante também De estar rentabilizando Aqui IRB Você que está segurando ela Para o longo prazo E que acredita Assim como eu Que ela pode voltar Algum dia A ir aos 6h30 Ou até mais Lembrando que nada nisso Nesse vídeo É uma recomendação De compra de venda Ou de investimento Vou ficando por aqui Beleza? Qualquer dúvida Deixe para a gente Nos comentários Se for novo Peço que se inscreva no canal E deixe o seu gostei Beleza? No mais Até a próxima Uma ótima semana E bons investimentos